Eu disse antigamente, mas não tem coronavírus. Cadê o boi bufo nessa hora, hein? Tinha que tá ali, ó. Tô com medo dele, mas não vai não. O boi bufo é forte. Olha aí que não vai, Ramon. Correnteiro, você tá forte, meu filho. Com água, já. A água mais forte que é essa. Não é, Jardim? O pantanal puja ali, não? O pantanal, não? Se você ligar o telefone de domingo, você vai ver o gobo rural. Mostra tudo no pantanal. Mas não mostra tudo no pantanal, tem tudo direitinho. O boi comum não vai, ele não volta ali. Lá na natureza dele é água. Ribeirão do Ogre tem que ir pra lá, pro lado do bairro de Branco. Dizem que numa bairro da Helene tem um cunhado de lugar com água. Olha, mas ele tava seca agora, entornou. Olha, tem muito, muito tempo que a gente paga aqui dentro. Tem. Tem muito tempo. Tem essa moração de tudo, né? É. Não, não tava trampando o pé da gente. Não, você atravessava, você não morava no chinês. Não, não morava, não. Tem que ver a cachoeira. Tem que ver a cachoeira. Tem que ver a cachoeira. Foi, na cachoeira tá bonito. Lá naquela água. Tá um aguacilho lá. Eu desci assim? O Romário desceu lá embaixo. Não, tá um aguacilho lá embaixo. Tá um aguacilho. Então, não é, não é. Eu desci tranquilo. Não. Um aguacilho lá embaixo. Eu desci pra ele aí. Ele teve um aguacilho lá embaixo. Enchente do rio Sacramento, afluente do rio Doce. Canal Marcelo Braga, oficial, diretamente de Pingo d'água.